Vai! Diga, siga, sexta-feira ela fica feliz Final de semana fica louca e pede bis Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de carnude na boca, viajando nas call beats Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Chega, chega sexta-feira ela fica feliz Final de semana fica louca e pede bis Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de carnude na boca, viajando nas call beats Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Bota o carnude na boca, viajando nas call beats Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Bota o carnude na boca, viajando nas call beats Bota o carnude na boca, viajando nas call beats Diga, siga sexta-feira ela fica feliz Final de semana fica louca e pede bis Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canude na boca, viajando nas colbite Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Bota o canude na boca, viaja nas colbite Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Bota o canude na boca, viaja nas colbite É bola, safada, vai no chão, faz o seguinte É bola, safada, vai no chão, faz o seguinte Bota o canote na boca, viaja nas colpites Bota o canote na boca, viaja nas colpites Chega sexta-feira, ela fica feliz Final de semana, fica louca e pede bicho Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canote na boca, viajando nas colpites É bola, safada, vai no chão, faz o seguinte Bota o canote na boca, viaja nas colpites É bola, safada, vai no chão, faz o seguinte Bota o canote na boca, viaja nas colpites Bota o canote na boca, viaja nas colpites Bota o canote na boca, viaja nas colpites Funk, pra mim você é o mais pica danado